E cadê o meu filho? Cadê o Rômulo, que não dá notícia, não dá sinal de vida? O Rômulo tá só nas farras, né? Meu filho, cuidado, aproveite, tire um dos dias dos feriados pra você cuidar da sua saúde também. Só vejo você na bebedeira, chupando aquele trem lá horrível, fumacento. Cuidado, Rômulo, muito cuidado, meu filho. Não vente de cabeça só nessas farras aí, não, viu? Abra do olho, não esqueça que você hoje é um pai de família, viu? Põe a limite nessas farras. Brinque e beba, mas com responsabilidade, sem abusar da sua independência. Eu acho que você entende o que eu quero lhe dizer. Juízo, meu filho, que Deus te abençoe.